Falando da Nikon P520 Dando uma olhada aqui no site da Nikon O que o fabricante fala dessa câmera O tipo ele disse que é compacta Pixels efetivos 18,1 milhões Sensor de imagem 1,2,3 polegadas Tipo CMOS Aproximadamente 18,91 milhões de pixels totais Objetiva Nikon com zoom ótico de 40 e 2x Distância focal de 4,3 a 180 milímetros Ângulo de visão equivalente ao de uma objetiva de 24 por mil milímetro No formato de 35 milímetro Número F F3-5.9 Construção da objetiva 14 elementos Em 10 grupos 4 elementos de objetiva ED Zoom digital até duas vezes Ângulo de visão equivalente aproximado ao de uma objetiva de 2 mil milímetros No formato de 35 milímetros Redução de vibração Deslocamento da lente Redução de efeito tremido de movimento Detecção de movimento em fotografias Focagem automática AF de detecção constante Gama de focagem Aproximadamente 50 centímetros até o infinito Aproximadamente 1,5 metro até o infinito Modo macro Aproximadamente 1 centímetro Exposição de zoom de grande angular até o infinito Todas as distâncias medidas a partir do centro da superfície frontal da objetiva Seleção de focagem Bom, aqui já entra uns dados muito técnicos Que eu não vou continuar lendo LCD TFT de 8 centímetros 3,2 polegadas Aproximadamente 901 mil pontos Ângulo de visualização amplo Correvestimento anti-reflexo E ajuste de luminosidade com 5 níveis LCD TFT multiângulo Cobertura de enquadramento Modo de reprodução 100% horizontal Armazenamento em forma de ficheiros Fotografia em JPEG Imagens 3D em MPO Ficheiros de som, memória e voz, WAVE Filmes MOVE Com quantificador H264 MPEG 4 Com quantificador AVC E também o áudio AAC estéreo Tamanho das imagens Em 18 milímetros A 4.896 x 3.662 Esse aqui é o tamanho máximo Modo de fotografia automático Tem cena, retrato, desporto, retrato noturno Festa interior, praia, neve, cor do sol, crepúsculo, madrugada Primeiro plano, alimentos, museu, exibição de fogos de artifício Copia em preto e branco, panorâmica, retrato de animal, estimação, fotografia 3D, paisagem noturna, luz de fundo, efeitos especiais e user settings Que é pro fotógrafo ajustar de acordo com sua necessidade e experiência Filme, tamanho de imagem, pixels e fotogramas por segundo 1080p Fine A 30p pré-definição 1920, 16.9 aproximadamente 30 frames por segundo 1080p Fine a 25 frames por segundo Pré-definição 1980 a 16.9 aproximadamente 25 frames 1920 a 30 frames Nossa, tem uma infinidade 1080p a 60i 1920p a 60 frames Bom, tem uma infinidade aqui Sensibilidade de ISO De 80 até 3200 Modo de exposição Matriz, ponderado, central e localizada Intervalo de abertura 10 passos 1 barra 3 EV Temporizador pode ser selecionado Duração de 2 a 10 segundos Alcance do flash De 0,5 a 8 metros Então de meio metro a 8 metros Em W e em T De 1.5 a 4.5 Eu não conheço exatamente essas especificações USB de alta velocidade Para transferência de dados Saída de vídeo é possível selecionar NTSC ou PAL Saída HDMI é possível selecionar Automático 720.080 Terminal ES Saída de vídeo Mini conector HDMI tipo C Saída de HDMI GPS Frequência de receptor 1575,42 MHz Sistema geodésico Idiomas de alemão até vietnamita Tem muita opção de idioma Bom, esse vídeo eu estou fazendo Para falar um pouco das especificações Dessa câmera E também para testar A captura de áudio dela Se bem que A captura de áudio dela Não é a coisa mais importante Aqui nesse momento Porque pode-se capturar o áudio dela Com um gravador de celular De áudio de celular Ou com qualquer um gravador externo Deixe-me ver aqui o que eu consigo mais de informações Relativo a essa câmera Bom, aqui ela fala dos acessórios Que é a correia O cabo de áudio e vídeo O adaptador Que é o carregador A bateria E a tampa Então ela está completinha Com todos os acessórios Que vem no pacote Ah tá Faltou eu falar aqui Do cabo USB carregador Está tudo aqui Deixa eu encerrar É uma câmera muito bonita Não é pesada Ela tem um peso Deixa eu ver se aqui fala do peso dela Especialização técnica Peso Ah, só faltou aqui O peso Não localizei essa informação Mas ela é uma câmera Relativamente leve Poxa, o fabricante não especificou o peso Ah, tem sim 550 gramas Incluindo a bateria e o cartão de memória Ela pode operar no ambiente de 0 graus De 0 até 40 graus Ambiente de operação 85% menos sem condensação Acessórios fornecidos Eu já li Acessórios opcionais Um carregador de bateria Do modelo MH61 Um adaptador SEAG Eu não sei o que faz E um adaptador móvel Sem fios E outra coisa Que eu sei que ela aceita também São os filtros de lente Ela pode ser colocada Alguns filtros de lente Parece que tem um kit Que vem com 3 filtros É os filtros UV Ah, já estou gravando aqui Há quase 9 minutos Para fazer teste De captura de áudio Dela sem microfone Estou encerrando aqui Obrigado por você Obrigado por você Obrigado por você Obrigado.